Ele pode vir buscar, tem quatro tabletas. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Senhor presidente, boa noite. Caros colegas, boa noite. Eu nasci pra poder ver comunista ensinar cristão a como ler a Bíblia. Gente que nunca abriu um versículo, pessoas que não tem comunhão e intimidade nenhuma com Deus. Tive que ouvir que um pastor da Chopin e a sua igreja invisível dizer que o pastor André Valadão queria matar homossexuais. Para de inventar isso, pelo contrário. Sabe quem matava homossexuais, ô pastor da Chopin? O Fidel Castro, que falou pra Folha de São Paulo que matava e perseguia homossexuais em Cuba. Estão querendo dizer que uma administração tirada aí completamente um trecho fora de contexto dizer que o pastor queria matar homossexuais? Mas peraí, vocês estão querendo dizer isso como se vocês fossem os defensores, os amorosos da democracia. Tomem vergonha na cara. Vocês mataram os nossos irmãos. Vocês mataram os cristãos. O Lodomo comunista, lá na Ucrânia, o seu partido ostenta uma fonte de martelo. E agora quer colocar como se nós cristãos estivéssemos incitando ódio? Combater o pecado não quer dizer incitação ao ódio. Dizer que nós não queremos que o homossexualismo continue como uma prática bela e imoral? Isso é direito nosso. Eu digo, homossexualidade é pecado. Vão ser vocês que vão me impedir fazer isso? Vai ter que virar muito ser humano para poder vir para cima da gente e dizer que não pode dizer que homossexualidade é pecado. Querem amordaçar os cristãos. Querem dizer que a gente não pode chamar pecado de pecado. Basicamente querem dizer para os cristãos de todo o Brasil. Ignorem a Bíblia. Pode gritar o quanto que você quiser. Pode gritar o quanto que você quiser. Não vão calar os cristãos. Não vão taxar pastor André Valadão de homofóbico, de transfóbico, nada disso. O sujeito disse que ia matar as pessoas. É amordaçar. Amordaçar os cristãos. Hoje vocês iriam... Não adianta gritar não. Não adianta gritar. Hoje, se pudesse, vocês amordaçariam os cristãos. Colocariam os cristãos na cadeia. Porque não aguentam ouvir o contraditório. Toma vergonha. Querem usar o nome de Cristo para poder calar. Outras pessoas. Não leem a Bíblia. Não tem relacionamento com Cristo. Eu continuo dizendo que pecado é pecado. E ponto final. Agora querem tirar a nossa liberdade de dizer o que achamos correto? Como assim? Essa é a liberdade de vocês? Eu tenho que ficar aguentando agora, comunista, dizer para cristão que quer ser cristão? Enquanto nós estivermos de pé, não tem ninguém que cale nós. Nem mesmo o inferno vai calar a gente. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Não vai ser deputado gritando que vai calar a nossa voz. Parabéns, pastor André Valadão e toda a igreja evangélica cristã do Brasil. Nós vamos resistir. Obrigado, meu deputado. Com a palavra da... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.